A polícia angolana impediu este sábado o percurso da marcha de mais de uma centena de estudantes que protestavam contra a subida dos preços das propinas nas instituições públicas e privadas de ensino médio e superiori. Nós, na verdade, estamos revoltados com o decreto 420, barra 21 de 14 de setembro. O decreto conjunto que autoriza a subida das propinas no ensino superior para 25% e no ensino geral para 15%. O aparato policial é demais, o nosso número é muito reduzido, uma vez que o senhor se queira ordenar, barrar a nossa passagem, então não temos como, o nosso número é reduzido. Se nós tentar passar, vamos sofrer consequências, por isso é que estamos aqui parados. A polícia é que pode explicar, nós cumprimos todos os pressupostos legais, a polícia está usada à força para nos impedir, está metendo cães, cavalos, tudo para nos impedir, e nós não temos nada a fazer, nós estamos aqui, nós somos a menoria, eles têm os cães, têm os cavalos, têm o galho atemogêneo, nós temos aqui crianças. Repai, nós estamos aqui, vamos ler o manifesto aqui, vamos voltar, tivemos a cantar, estamos hoje em dia. No final do dia, jovens não identificados criaram barricadas com contentores de lixo e queima de pneus, tendo a polícia dispersado os autores com bastões e tiros de balas reais. Koki Mokuta, Luanda.